Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Dodge BL12000, então, vai para o vídeo. O BL12000 é fabricado pela Dodge e roda o Android 7.0. Ele vai ser lançado dia 19 de janeiro de 2018, o link da pré-venda está na descrição e no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 3 polegadas, de resolução 2160x1080, tecnologia IPS, não possui nenhum tipo de proteção na tela e o PPI são 402. Seu processador MT6750T, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, 4 de 1.5, 4 de 1.0 GHz. A GPU é a Mari T860 MP2. Suas câmeras, fabricadas pela Dodge, traseira possui 16 megapixels como auxiliar de 13 e a frontal 16 como auxiliar de 8, vale lembrar as duas possuem um recurso de flash e a traseira grava em 1080p a 30 fps. Ele possui 4 GB de RAM do tipo DDR3 numa frequência de 833 MHz. Memória interna 32 GB, expansível até 256 GB. Ele possui aquele esquema de bainha híbrida, ou você coloca dois chips de operadora, ou você coloca um chip de operadora e um cartão SD para expandir a memória. Bluetooth é o 4.0, Wi-Fi BGN em 2.4 e 5 GHz, GPS a GPS glance, 4G que funciona no Brasil e a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade sensor de luz, acelerômetro e o biométrico. Sua bateria, que é o destaque do celular, possui 12.000 mAh, fabricada pela Dodge, com uma entrada de energia de 12V 3A, possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, corpo em vidro e metal, alto fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto e azul e um peso de 300g. Chegamos então a parte do valor, prós e contras, eu só queria fazer um adendo antes de começar, que, se você veio aqui procurando a versão do Dodge BL12000 que tem o Lp23, essa é a BL12000 Pro, vai aparecer aqui no canal, pode ficar tranquilo, segunda-feira o vídeo dela vai estar aqui no canal já. Continuando, ele está sendo encontrado por 600 reais nos links da descrição e do primeiro comentário, junto com ofertas exclusivas para você que é aqui do canal. Seus prós são, sua bateria é de 12.000 mAh, o maior celular em quesito bateria que nós temos, o seu processador que contribui com isso, o MT6750T, tem uma eficiência energética incrível, além de manter um desempenho bastante satisfatório, tanto para testes do dia a dia, quanto para jogos. Memória RAM, que está vindo com 4GB, a outra versão tem 6GB, mas essa vem com 4GB, dá para aproveitar bastante durante o dia, você vai conseguir usar o seu Android sem dificuldade nenhuma, como travamentos ou ele fechar aplicativos do nada. E suas câmeras, o celular é equipado com 4 câmeras, 2 frontais e 2 traseiras, com uma qualidade excelente, essas câmeras da Dodge tem vindo com uma ótima qualidade, comparado com as outras marcas, como o Verne, o Midigi, as câmeras da Dodge tem surpreendido bastante, inclusive nessa linha BL. Seu único conto é que ele não tem proteção na tela, isso pode ser um pouco chato para algumas pessoas, mas na caixa dele já vem uma película ou de vidro, e também já vem uma capinha para evitar qualquer dano na tela, já que você vai sair com o celular da caixa já protegido. Mas me diz aí, você compraria o Dodge BL2000? Responde aqui no card ou nos comentários. Vale lembrar que o link dele vai estar na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do Dodge BL2000, deixa aquele like sem inscrito, se inscreve. Vale lembrar o canal também, tem um grupo no Facebook e no WhatsApp, onde tem cupons de desconto, e também tira dúvidas sobre os celulares que aparecem aqui no canal, o link está na descrição do vídeo. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.